Policiais invadem a Embaixada do México em Quito, México anuncia a suspensão das relações diplomáticas com o Equador. No vídeo, testemunhamos a saída dos policiais da Embaixada e acompanhamos o diplomata mexicano lutando para se aproximar do veículo onde Jorge Glass foi detido, sem sucesso. A invasão ocorreu na noite desta sexta-feira, 5 de abril. Segundo a Associated Press, uma agência de notícias independente, um grupo de policiais foi ao local para prender Jorge Glass, ex-vice-presidente do Equador, condenado a seis anos de prisão por corrupção. Glass recebeu asilo político do México e estava na Embaixada desde dezembro. Ele alega ser vítima de perseguição pela Procuradoria-Geral do Equador. O governo mexicano anunciou a suspensão das relações diplomáticas com o Equador após a invasão da Embaixada mexicana em Quito. O presidente López Obrador anunciou a medida em uma rede social na madrugada de sábado, 6 de abril. Em uma rede social, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou ter sido informado da invasão pela Secretaria de Relações Exteriores do país e declarou que o caso constitui uma violação do direito internacional e da soberania do México. Instruir nosso chanceler a emitir uma declaração sobre este ato autoritário, proceder legalmente e declarar imediatamente a suspensão das relações diplomáticas com o governo do Equador, escreveu López Obrador. De acordo com a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas de 1961, os locais de missões de um país dentro de outro, como embaixadas e consulados, são considerados invioláveis. Equador e México aderiram à regra na década de 1960. Segundo o tratado, a entrada de agentes de Estado dentro desses locais depende da autorização do chefe da missão estrangeira. Ou seja, no caso do Equador, a polícia deveria solicitar permissão ao embaixador mexicano para ingressar na Embaixada do México. O embaixador encarregado do México, Roberto Canseco, afirmou que houve um atropelo ao direito internacional. Ele também chamou o ocorrido de inaceitável e babare. No vídeo, ouvimos as palavras de Roberto Canseco, embaixador do México no Equador, após a invasão das forças policiais na Embaixada. A riesgo de minha vida, defendi o honro e a soberania do meu país. Isso não pode ser. É incrível que tenha sucedido algo assim. Me he golpeado contra o suelo e físicamente traté de impedir que entraram. Como delincuentes allanaron a Embaixada do México no Equador. Isso não é possível. Não pode ser. É uma loucura. Se o levaram ao senhor Vila? Entendo que sim. Estou muito preocupado porque podem matá-lo. Não há nenhum fundamento para fazer isso. Não há um aviso prevê-lo para que isto possa acontecer. Isso é totalmente fora de toda norma. E o estão fazendo porque é uma pessoa perseguida, como podemos constatar o dia de hoje. Você já deu aviso a as autoridades de México? Não. Não me deixaram fazer nada. Eu estou totalmente indefenso frente a este grupo. Não pode ser. Não pode ser. Isso não aconteceu em os peores casos. Como passaram esses minutos? Como viviu o ingresso? Como foi tudo isso? Não conseguimos que estava acontecendo. Estávamos por sair. E de repente nos encontramos com policiais, com ladrões que entraron na noite na Embajada. Eu sinto aos peores zonais. O que passaram elas? O que passaram-e, que fizemos em Amerem necesario? Como?! Não sei. Sim. Mas isso é algo totalmente inaceptável. Físicamente, a riesgo da minha vida, defendi o honor e a soberania da minha país. Isso não pode ser. É incrível que tenha sucedido algo assim. Tenho que reportá-lo.